O último bloco do Sol Esporte e você busca economia e um bom atendimento, o Márcio Atacado te convida a fazer uma visita ou aquele orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha, quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no Atacado quanto no varejo. Assim fica fácil, fácil. E no mundo do MMA, esse mundo foi abalado hoje, gente, por uma notícia bombástica aí nas últimas horas. O UFC revelou que Anderson Silva foi flagrado em exame antidoping realizado antes da luta contra o Nick Dias, no UFC 183, no último fim de semana em Las Vegas. O duelo aí marcou o retorno do Spider, que estava afastado desde dezembro de 2013 por uma fratura na perna esquerda. O brasileiro saiu vencedor por decisão unânime, tá, gente? Mas o atleta aí depois foi visto com esteroides anabolizantes aí usados para reforçar a rigidez da musculatura. E aí, pessoal? Está na lista dos que estão proibidos. Não pode. Eu primeiro quero... Eu quero... Você falou um negócio aqui. Ô, Paulo. Esse exame foi feito em janeiro, hein? Eu quero pedir desculpa. Foram três exames e um deu positivo. Você está me ouvindo? Porque aí antes que eu te interrompi, você me desculpa, pode falar, tá com a palavra. Não, interrompeu, não. Você não deixou ele falar. Fale o que você quiser, me xinga, fala de mim o que você quiser. Tá com a palavra você, Paulo. Não fiz com má intenção. Tá tranquilo. Não, mas é uma pena. Lamentável que aconteceu esse episódio. Um ídolo no MMA brasileiro, né? Grande figura, pai de grande família. A gente vê as notícias, as matérias que acontecem com ele. Um cara muito tranquilo, muito limpo do que ele fala, do que ele diz. A gente vê uma matéria dele recentemente aí. E, infelizmente... Ó, e o Nick Dias também foi pego no DOP com suspeita aí de maconha. Pois é. E aí, Al. Eu não gosto muito de comentar MMA, não, sinceramente, porque eu não considero esse esporte. Eu não gosto de MMA, acho esse negócio muito violento, muito chato. É pancadaria e parece que quanto mais... Desculpa, eu ia falar uma palavra aqui. Quanto pior é, mais ibope dá na televisão, sabe? Então, vamos falar do coelho? Praga esse trem, eu não gosto não. Posso falar do coelho? Não, melhor? Meus netos não assistem. Mas o negócio é judô. Judô, eu gosto. Judô, eu gosto. Esporte olímpico. Taekwondo. Taekwondo, esporte olímpico. MMA, eu não gosto desse treino. Mas vamos falar do coelho, então. Já que o Álvaro não gosta, a gente respeita o cara aqui e não vai falar disso. Vamos falar do coelho agora no seu esporte, porque o América entra em campo daqui a pouquinho para encarar o RT no Independência, às 10 horas da noite, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Se vencer, o coelhão assume temporariamente a liderança do Campeonato Mineiro. E aí, Paulo? Olha, é um jogo incógnito, porque a gente nunca sabe realmente o primeiro jogo do América aqui em casa, né? O América já tem aí uma invencibilidade de uma data de cinco meses. Eu acho que ele não perde na Independência. Quer dizer, perspectiva boa, mas eu sempre fico com o pé atrás, porque o América mudou muito para esse ano. A gente não conhece direito o elenco do América. Vamos ver como é que esses jogadores vão se portar em casa jogando na Independência. Apesar de que esse jogo, 22 horas, vai espantar um pouquinho o público. Leandro Guerreiro entra em campo, pessoal? A América já não tem grande público. Ainda faz o jogo 10 horas da noite, fica mais difícil. E o outro detalhe, o RT estreou com vitória, viu? No Campeonato Mineiro. O RT estreou com vitória. Torcedor, eu tenho certeza que o seu pai não vai lá na Independência ver o jogo, porque amanhã ele vai ter que estar na PUC dando aula. Eles querem que a torcida do América, Paulo e Alves, volte ao estádio. Como é que o torcedor vai... Como é que o pai vai levar um menino de 8, 9, 10 horas da noite para ver um jogo? Uma quarta-feira, né? Ah, por favor. Ah, vai arrumar oito horário para o jogo. A televisão também tem hora que é dura, viu? Ah, e vamos falar um pouquinho de vôlei, porque na Superliga, gente, o Minas perdeu para o SESI por 3x7x2 dentro de casa, com parciais de 21x25, 19x25, 25x23, 36x34 e 9x15. O SESI garantiu a vitória, então, aí no tiebreak. E o Minas volta às quadras no sábado, quanto enfrenta o líder cruzeiro. Que parada, hein? Clássico, hein? Clássico. Eu fiquei com uma dó ontem, porque estava 2x0, recuperou e depois perdeu no tiebreak. Eu assisti o jogo, mas o desgaste foi muito grande. Foi. O desgaste do quarto set, 36x34, foi muito grande. Então, o tiebreak já era para... já favorecia ao SESI. Por quê? Porque ele ganhou os dois primeiros sets. O Minas teve que se virar para poder empatar o jogo. O desgaste do quarto set foi muito grande. O SESI conseguiu se recuperar com mais rapidez e venceu o jogo. Sempre assim, quando o time está ganhando 2x0, o outro vai lá e empata, geralmente esse ganha, né? Já vem no gasto. Mas depende. Eu respeito, eu respeito de mais ou menos, mas o SESI é mais time. Se você ver os caras que estavam em quadra... Ah, mas jogou bem, recuperou. Não, ele teve um poder de reação para empatar o jogo 2x0. Eu também assisti o jogo. Ele chegou até o médio ponto, eu acho que 9 vezes e não conseguia fazer. Até que acabou empatando 2x2. Mas estava desenhado que perderia no tiebreak. Copa Libertadores, Corinthians e Onze Caldas. Álvaro Damião, o que esperar desse jogo? Corinthians. E você, Paulo? Torcendo pelo time brasileiro. Torcendo para o Corinthians? Você torce para o Corinthians? Esse time arrebentou com o Cruzeiro e com o São Paulo, esse Onze Caldas. Qual foi o colombiano que tirou o Corinthians? Não, o Onze Caldas tirou o Cruzeiro e o São Paulo. Tolima. O Onze Caldas tirou o Cruzeiro, o Kukuk, o Carotradu e o São Paulo. Eu vou torcer sempre para clubes brasileiros. Dá mais um brasileiro aí? Ramon, muito obrigado. De nada. Álvaro, ao Paulo, você que está em casa, uma excelente noite aí. Descanse, veja o jogo aí do Corinthians. E amanhã tem muito mais só esporte. Ou do América, às 10 horas da noite também. Vamos prestigiar os mineiros aí. Não dá para ir no estádio, mas dá para ver em casa, viu, gente? Amanhã estou de volta às 7h15 na telinha da TV Horizonte. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho